Olá, bem-vindos a este show sobre desporto. Estou acompanhado pelo Homem do Bossaco e hoje o tema é Pau Futri que faz anos hoje é bebê. Faz 54 anos. Vamos cantar-lhe os parabéns e tudo. Mas só a parte final, não dá tempo para cantar o coito todo. Para o menino Paulo Uma salva de palmas Atenção que para fechar os anos do Futri vamos contar aqui umas histórias menos conhecidas dele. E hoje também temos um convidado muito especial diretamente da Espanha. É primo do Bossaco, o Homem da Serra Nevada. Olá, então, estás bom? O Homem da Serra Nevada chegou a ter um café em Madrid e era o café preferido do Futri quando ele jogava na Espanha. Não, bueno. Entendemos a Baito pero o que se abre é no Jovem assim que no Jovem eu fui a ser amigo. Sim, ou isso? Olha, já sei que tens uma boa história sobre o Futri mas primeiro vamos ouvir umas histórias do teu primo. Pode ser? Diga-me uma hora de cojones. Saco, tu conta que é a primeira do Futri que comecei a fumar, eh? Ah, então, o Futri que comecei a fumar muito chelou. É só o Reino. Por que não ia fazer aqui a vida sem trabalho com muito chelou. Mas aqui vamos moquear, Lu. E depois, para passar o tempo, comecei a fumar, eh? Pero, joder, o que tomei os celulares, tomei o meu perro mal, eh? O que tomei o meu jovem? Pero, que tomei, no? Da culpa é do Jovem, que tomei o celular. Hum? Olha, bem, está a ser renovada. Mas agora tem mais, claro. E que tem muito bem firme. E que sabe, Fufu me não é mesmo, que nem me também é. De acordo, mas agora é o Tic do Capão. E quando venia o meu café, eu sempre vendia o tabaco peor, no? E desde que nada se requeria. E ele dizia, Fufu, que só o dinheiro estava com a comida. Porque sempre ele acompanhia todo mundo. Pessoal, que é tão a história do Futre e do Otávio Machado? Quanto é essa? Pá, quando o Futre caminhou no ponto, o Otávio Machado é que o controlava. Para ele não ir para o Futre e ele fuder todo. Sim, mas como é que o Otávio controlava Futre? Eu estava em casa dele, noite. Para ver se ele estava. Então, se tornava. Depois, ele estava fudido. Na tuta, ele estava no vento. E ele estava em casa. Mas, Futre, não... Jamais eu vou enganar esse Otávio no cojones. Enganou, cara. Tem cama. Tem contado. Então, Futre era um gato para ter outro fone. Um gato que eu vou para ter com ele. É um gato mais pobre e tudo. Para não confundir. Oh, então isso o Otávio aparecesse lá? O Futre tinha tudo pensado. Porque um dia eu vim defendendo o Otávio. E o Futre dava-lhe um bilhete para avisar quando o Otávio ainda foi de casa. Mas como é que o vizinho sabia quando é que o Otávio ainda ia sair de casa? Como? Para é que é simples. No último tema, quando eu vi as negras lhe da lua, eu queria dizer que não ia sair de casa, né? Primeiro fute. Se assortava. Hum. Não pode ser outra meta. O Otávio é o Otávio é o Otávio. O Otávio é o Otávio. Más rápido. Más rápido. Não sei mais de outro minho. Mas o Futre antes do que o final ele foi de Batapa. Eu não sabia. Batapa. Que co-conê Batapa? Para um gás que alende a tapa do carro. Eu chamo de galera. Na boladura. Como quer você dizer aí. Ah! Um tapita. Fute foi tapita. Sim, claro. Então, eu tenho um contato para um filho de 127, 1970 e pico. Um filho de Invitato tem uma morgadeira com o Futre ainda com todas as andadas. Que se bem-entrado, diga alguma coisa. Vê-la. A Tamax ainda tem a morgadeira? Sim, acredito. O último dos andados, mas depois, eu tenho um contato na Couto. Pode ser aí, não ficou acabado. Mas com o Otávio é o Otávio. Pois é que quase é muito melhor o caralho. Olha, a Tamax ainda tem a morgadeira? Quando fiz a morgadeira, né? Foi também a morgadeira, portanto, a morgadeira porque não é o morgadeira do Fute. Bem, fica o aviso do saco. Quem tiver interesse nesse 127, que diga alguma coisa. E agora sim, vamos fechar com a história do Homem da Serra Nevada. Diz lá. O Acorda de Lá, a história de Porto Amadiro? Sim. O Fute pediu um Porsche para assinar pelo Atlético. Mas depois foi ao stand e só havia um Porsche amarelo. E então. Bom, em Espanha, a maioria correu de Mara Suerte. Por isso nada, que tira esta merda. A verdade é que só havia um Porsche amarelo porque os tios de puerto e com ele no outro porte. Um rojo, um negro, assim que o Fute teve que quedar-se com essa merda amarela. A mesma merda o hacía eu, em o tabaco de merda e no meu café. Olha, e o Fute é importado que o Porsche fosse amarelo? Ele conta sempre esta história todo contente para o jogo amarelo nem sequer é a cor do azar. Não? Então é que? É a cor da fome. Bueno, menos mal. Pero o Fute é um bom tio, eh? E o carajo a hacerle para o lugar agora? É a comentadora de bola na televisão. E falta o Fute para levantar a pista. O Fute para levantar a pista.